Uma nova janela se abrindo, digamos assim, para o S&P, agora chegando num bull market, e esse bear market que durou nove meses. Dá para falar isso mesmo ou é mais uma tecnicidade que acabou trazendo essa nomenclatura? Porque se a gente olhar para o S&P, está subindo, mas ainda tem toda aquela situação envolvendo as big techs. Mas acabaram-se todos os problemas do S&P e agora é só para cima, Fábio? Olha, Felipe, tecnicamente falando pela história da nomenclatura, quando o mercado anda 20% do fundo, significa que o bear market acabou. Então, a gente parte do princípio que sim, tecnicamente falando, vamos respeitar a história, e parece que o mercado ignorou a economia, o que é normal até. A gente tem que olhar os dois lados da coisa, o mercado financeiro em termos da Bolsa e os indicadores econômicos da parte real dos Estados Unidos. E quando a gente olha isso, eles não estão conversando. Agora, existe uma frase muito, muito famosa que diz, o mercado fica irracional por muito mais tempo do que a gente fica líquido. Então, tem que respeitar o mercado. Chegando aqui, também nessa conversa contigo, já falando um pouco mais sobre esta alta aí do S&P, queria entender um pouquinho da sua visão, se você acha aí especificamente que o setor de techs, elas possam estar, esse setor como um todo, possam estar aí se destuando, inclusive, do restante da Bolsa. Podemos, de repente, ter uma bolha aí por conta dessa inteligência artificial que tem tomado conta aí, né, de grandes expectativas de parte de investidores? Olha, a parte de tech foi a que começou a puxar a Bolsa, a gente vem falando isso há algumas semanas, que a gente viu o Google, Apple, Microsoft, Amazon, NVIDIA, Meta e Tesla puxando o S&P, enquanto a maioria ficava muito para trás. Nos últimos dias, a gente viu um pouco do que a gente chama de rotação. As techs deram uma realizada na véspera do feriado e ontem voltaram meio que ao normal, mas a gente está vendo algumas outras ações já puxando para tentar tirar esse atraso, as small caps, que é o que a gente chama. Uma que chamou muito a atenção, eu não sei se vocês vão lembrar desse caso, é a Carvana. Carvana é uma empresa de vendas de carros usados aqui nos Estados Unidos, que ela é muito famosa porque ela faz umas torres e coloca os carros em torres, você compra online, é todo um novo conceito. E durante a pandemia, ela praticamente quebrou. Olha, as últimas semanas, ela já subiu 70% de novo. Então, assim, é uma mudança da expectativa das pessoas. Agora, foi o que eu falei no começo, Paula, a gente tem que tomar cuidado, e tem que ser racional, porque a Bolsa andou e os ativos da Bolsa estão andando. Mas tem que olhar a economia. Eu não estou falando que a Bolsa não vai subir mais, mas a economia fala outra coisa. Então, o investidor, nessa hora, ele tem que ter consciência do que está fazendo e olhar com cuidado, porque a coisa que mais aconteceu nos últimos 10 dias é a turma vindo desesperada, aí é hora de entrar, é hora de comprar, é hora de você olhar o seu plano e tomar cuidado. Porque a Bolsa já subiu 30%, o Nasdaq subiu 30%, o S&P agora subiu 20%. A curva de juros está inclinada para baixo e o diferencial está cada vez mais negativo. Números de emprego ontem vieram ruins. Então, tem uma falta de consonância entre mercado e economia acontecendo também. É importante levar isso em consideração.